Eles não chegam despercebidos, o barulho dos chocalhos anuncia a presença. O colorido invade os olhos, é a chegada dos caboclos de lança e eles vieram guerrear. É o começo da cerimônia do Maracatu Rural, uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular de Pernambuco. Pela época que começou a surgir a figura do caboclo de lança e o Maracatu Rural, isso coincide um pouco com a abolição. E tem uma corrente de pensamento que considera o Maracatu Rural uma brincadeira do negro liberto. E também do mesmo modo que na Zona da Mata tinha a questão do escravo, também tinha a questão do índio, que foi arrancado também da sua cultura da mesma maneira que o negro foi. Então a gente pode considerar o Maracatu Rural como um movimento de revolta, de indignação pela situação que eles viviam. Os caboclos de lança são o símbolo do Maracatu Rural, também conhecido como Maracatu de Baquisolto. Mas não são os únicos personagens. A tradição é, na verdade, uma mistura de festejos. Um pouquinho de cada pedaço de Pernambuco. O Maracatu Rural, ele é, vamos dizer assim, é uma mistura de vários folgueiros. Tem cavalo marinho, tem bumameu boi, tem cambindas, que era um grupo de homens que brincavam. Brincavam Maracatu vestidos de mulheres. Tem alguma coisa do pastorio, certo? Então o Maracatu Rural é uma fusão de várias brincadeiras. Pela riqueza histórica e simbólica, o Maracatu Rural é considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional um patrimônio cultural e material do país. E a tradição do interior de Pernambuco vem se tornando cada vez mais popular. A tradição é passada de geração em geração. E os integrantes levam a sério a missão de perpetuar a brincadeira. Cada um faz a sua parte para botar o Maracatu na rua. Seissa recebeu a tarefa da mãe. E apesar das dificuldades, segue à frente do Cruzeiro do Forte, o mais antigo Maracatu Rural de Recife. Em 2001, 2000, a gente teve um incêndio e quando fez um ano do incêndio, a irmã e o povo faleceu. E eu sempre dizia a ela que eu não queria tomar conta do Maracatu, porque a responsabilidade é muito grande. Na noite dela falecer, ela pediu para eu e a outra menina a gente dar conta do Maracatu e eu estou há 15 anos. O Maracatu Rural se espalhou por todo o estado, mas tem na cidade de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte, seu berço e principal expressão. Um desfile de maracatus é a grande atração do carnaval na cidade. O Maracatu Cambinda Brasileira é um dos mais tradicionais. O carnaval é o auge da festa, mas o grupo trabalha o ano todo. A gente passou o ano todo trabalhando em cima disso. A gente não esperou só o carnaval chegar. Cambinda estava na rua praticamente todo mês, toda semana. A gente era duas, três, quatro apresentações que a gente fazia. A gente saiu daqui, foi para outros estados, buscou apresentações e através disso conseguiu recursos também para poder preparar fantasia. Eu digo que eu sou uma eterna pesquisadora, porque é muita informação para quem gosta de saber, para quem gosta da cultura do estado, quem gosta de saber de onde vem o seu povo, de onde vem a sua história, de onde vem a sua tradição. Então é muito importante a gente estar aqui de dentro, a gente escutar, a gente viver isso aqui. Então é uma vivência muito importante, inigualável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho